Oi gente, vim mostrar pra vocês aqui a nova loja do Avatar World e também visitando a pizzaria também, mas já começando aqui mostrando primeiramente pra vocês a nova loja de roupas e tem várias roupinhas novas, acessórios, muita coisinha aqui, legal, mostrando pra vocês aqui, tem novos personagens também tem esse ursinho, tem uma máquina fotográfica e aqui é o lugar que trocar a roupa, bem legalzinho aí, vou mostrar pra tirar foto também, tem um espelho aqui que reflete realmente e é isso, legal, mostrar pra vocês aqui também que tem mais coisinhas, tem umas coisinhas pra colocar na cabeça tem colar, esses colarzinho aí, bem fofinho, tem esses pote aqui que eu não sei muito bem, não entendi qual a proposta do jogo mas é isso, agora mostrando pra vocês aqui todas as roupas que tem nesta loja agora a gente vamos na pizzaria, olha aí, que legal a cadeira aqui, dobrável, legal, gostei coloquei aqui a personagem, bem legal, uma máquina de suco, até suco de banana é, nunca vi suco de banana, já vi vitamina, agora suco mas é isso, tem aqui também sorvete e aqui as pizzas, que é só clicar aí no botãozinho e escolher qual combo vai querer, né não tem também essa com interrogação que o próprio jogo escolhe aleatoriamente o formato da pizza e o sabor é, gostei, legal, gostei daqui e é isso gente, esse foi o vídeo de hoje deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova atualização da loja de roupas e também comente aqui o que vocês acharam também dessa pizzaria espero que tenham gostado do vídeo obrigado e tchau, tchau